O encerramento da festa do vinho trouxe para o público o bom e velho sertanejo. Chico Rei Paraná é uma dupla querida por todo o Brasil. Amigos criados no interior do estado do Paraná vieram de família sertaneja, filhos de agricultores e violeiros assíduos. Em entradas, os cantores trouxeram um repertório diversificado, fazendo um passeio pelas canções que marcaram época. Por isso é para a gente uma alegria muito grande estar aqui no encerramento da festa e contar com o carinho desse povo maravilhoso, que gosta tanto da música sertaneja e que presidia o Chico Rei Paraná. Um pouco de raiz, um pouco eu tenho que ir no galho comer a fruta também, mas a gente vai contar toda a nossa trajetória, né? Assim, desde as primeiras músicas do Canarinho Prisioneiro, Degrau na Escada, Alma Transparente, enfim, toda a nossa trajetória, a gente vai cantar com a rapaziada aí, porque aqui também é uma terra de violeiro, terra de sertanejo, 50 anos de vinho é muito vinho. Para a gente é uma alegria muito grande o convite que recebemos para trazer a nossa música para cá. Durante todo o show, o público soltou a voz junto com os cantores. Mesmo com a onda do sertanejo no mercatário, Chico Rei Paraná mantém as raízes, com canções de romances e boas referências. A dupla se garante na originalidade, fazendo músicas duradouras, demonstrando carinho pelos fãs que se dedicam integralmente a uma carreira de sucesso. Nós tomamos muito cuidado na hora de escolha do nosso repertório, ao gravar um CD. Nós entendemos que nós preferimos fazer história do que fazer sucesso. E vou te explicar qual a diferença. O sucesso, esses que estão na onda aí agora, tem músicas que foram gravadas há um ano atrás e que ninguém canta mais. No entanto, Quem Será Seu Outro Amor, Alma Transparente, que foi gravada há 20 anos, Amor Rebelde, que foi gravada há 25 anos atrás, ainda são cantadas. Então, aí está a diferença de fazer história. Uma música como O Fio de Cabelo, como O Seu Amor Lidia Tudo, do João Mineiro Marciano, que por sinal o João Mineiro é daqui, Saldoso João Mineiro. Então, são músicas que fizeram história. Índia, Flor do Café Saldo Cascatinhana, Tchão Carreiro Padinho, tantos outros, tantos e tantos sucessos que fizeram o Tchão Carreiro Padinho. Então, esses fizeram história. Então, o nosso espelho está exatamente naqueles que fizeram história. Além do show principal, o encerramento da festa do vinho também foi marcado pelo Festival de Som, concurso que tem como objetivo incentivar novos talentos e oferecer a oportunidade de divulgação do trabalho. Os músicos inscritos se apresentaram durante o evento e os que se destacaram subiram novamente no palco no domingo. Eu achei super legal dar oportunidade para todas as bandas tocarem na festa, sentir o que é subir num palco para uma galera, para uma multidão, né? Porque geralmente tem entre mil a três mil pessoas vendo a galera, fora nos outros dias, né? A gente tocou na quinta, então eu falo dessa quantidade de pessoas. Então, eu acho uma excelente ideia e isso impulsiona a galera, os músicos que querem formar bandas e pelo menos ter uma noção do que é estar em cima do palco, encarar isso como trabalho mesmo. Muito melhor. Fica muito mais estruturado, dá uma visibilidade muito maior para as bandas. É muito melhor aqui. Foi legal porque muitas bandas nunca tinham tocado aqui dentro da festa, né? E para a gente é bom também, a gente trouxe músicas nossas, trouxe uma versão inédita de uma música que já é consagrada na MPB, né? A gente fez uma releitura, que foi a música que até que foi mais elogiada pelos jurados, que a gente mudou ela completamente. Ah, eu não tenho o que reclamar, não, foi legal, assim. Aquela do Dominguinho, do xodó, que falta, eu sinto, a gente fez uma versão bem diferente da original. Em quinto lugar, ficou a banda Mimbos. Em quarto lugar, os meninos do Trio da Landa. A minha cabeça não para de rodar, não sei mais pra onde ir. Ainda posso sentir o seu perfume, ainda posso querer. A minha cabeça não para de rodar, não sei mais pra onde ir. Em terceiro lugar, ficou a banda Dialética. Muito importante pra gente, né? Com seis meses de banda, já ganhar o terceiro lugar, assim, na festa do vinho. É bom demais. O segundo lugar foi pela banda Vondogs. A gente foi... A gente tocou músicas nossas, na verdade. Foram músicas autorais, são três músicas da Vondogs, todas com letras em inglês, com posições ali de dentro mesmo. E a gente resolveu resgatar isso. A gente chegou numa fase da banda em que a gente quer, sabe, dar cara a tapa mesmo, mais ainda, e mostrar pra quem a gente veio, né? O que a gente gosta, quais são os nossos estilos, o que é o indie rock, porque, por que que a gente faz isso, por que tocar música inglesa, entendeu? Então tem toda uma estratégia pra gente mesmo. E antes de tudo, é o que a gente gosta de fazer. E o primeiro lugar foi para a On Martins. Foi surpreendente. A gente tava com esperança de classificar, sim, mas ficar em primeiro lugar foi bom. Sempre é bom ficar em primeiro, né? É uma valorização, sim, porque o músico, ele gasta bastante tempo, ele investe bastante tempo, né? Eu creio que todo mundo, não é só a questão de você comprar um instrumento só, né? É a questão do tempo que você gasta. Hoje, qualquer universitário hoje perde, investe, né, cinco horas por dia numa faculdade, o músico não deixa de ser igual. Ele passa umas quatro horas por dia estudando pra subir num palco e ter o resultado que teve. Aquele vivente preso muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa granhota No meu sertão eu tornava Eu só quero o meu amor E a tarde eu quero sofrer Deixa eu dar E aí, que eu me sinto assim E alegre eu bebe Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe